As pessoas vão pagar mais caro, mesmo sabendo que tem gente que cobre mais barato? Eu vou até fazer uma analogia para vocês entenderem. Hoje em dia, tem um item que todo mundo tem e fica grudado no nosso corpo 24 horas por dia. E você deve saber que ele é o smartphone, o celular, para os mais antigos. E existem celulares de diversos preços. Tem os celulares que são chineses, que são mais baratos, na maioria deles. Alguns realmente são um pouco mais caros. E a gente tem o famoso iPhone. E mesmo sabendo que os celulares mais baratos têm câmera, eles têm acesso à internet, eles têm o próprio telefone que ninguém usa, provavelmente. Eles têm mensagem, enfim. Eles têm diversas funções, que também têm o iPhone. Por que, então, que as pessoas preferem comprar um iPhone que é o dobro? Pelo menos, muitas vezes, é o dobro do preço e entrega praticamente a mesma coisa. Por quê? Porque a Apple fez um baita trabalho mostrando o valor. Ou seja, para essas pessoas que compram um iPhone, é muito mais importante o valor que a empresa construiu do que realmente o preço. Porque se fosse o preço, eles estariam comprando um celular muito mais barato. Ou seja, depois dessa analogia, sim, as pessoas pagam mais caro, mesmo sabendo que existem serviços mais baratos. E por quê? Porque se você mostra o valor do seu trabalho e as pessoas percebem isso, é importante que você... Primeiro, mais importante, é importante que você passe o seu valor, né? Você mostre o valor do seu trabalho, do seu produto. E outra, que as pessoas consigam entender, perceber, perceber, essa palavra, perceber o valor do seu trabalho. Então, quando você faz isso, o preço já não é mais importante. Já não é mais tão importante. Ele pode até ser um dos fatores de decisão, só que ele acaba sendo menos, porque o valor que você está passando vale a pena para eles. E aí, gostou desse vídeo? Então, compartilha. Eu tenho certeza que um conhecido seu vai gostar de saber dessa parte de precificação. Tá certo? Então, clica aqui e compartilha. E é isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo.